Estes aviões são muito pequenos, eu adoro o avião, porque eu tenho mais aviões a deitar. Uma paixão doida por aguentar. Ou seja, o que eu não deitar a aguentar, também adoro isso. Isso é o que eu faço aqui. Mais, é isso que eu peço. Não, 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 é isso que eu tenho. o mange está a fazer agora já perdi... do pes portfolio, tem que NBC vai para mexer, é do pesio é do pesio Boa noite.